Se você tá vivendo aquele momento na sua vida que tá pra decidir se você aluga uma casa ou financia a compra de uma, esse vídeo é exatamente pra você, Nalex. Pois é, né? Porque a gente veio dar umas dicas exatamente disso. Exatamente disso, que é um puta dilema que eu tenho certeza que todo mundo tem, né? E a gente vai ajudar vocês hoje com a ajuda do Gustavo Cerbasi, né? Aliás, o Gustavo é um dos maiores especialistas no assunto aqui no Brasil. Tem, acho que, 15 livros já publicados sobre o assunto. Então ele realmente é uma autoridade quando a gente tá falando aí de finanças. Então bora lá pro vídeo. Começando com uma coisa que é super equivocada e que eu não sabia. Eu não imaginava muito, é um conceito que criou-se, né, Silvio, na cabeça do brasileiro, que alugar é uma parada ruim porque, porra, como é que você vai pagar por uma casa, sei lá, 10 anos que você morar nela e ela nunca vai ser sua. Não tem perspectiva, tá ligado? Você vai ficar dando dinheiro pros outros, né? Pros outros, só que a gente nunca pensou que mesmo uma casa que você tá pagando um aluguel de 1.500 reais, sei lá, uma casa de 60 metros quadrados, você nunca vai pagar esses mesmos 1.500 reais se financiando, tá ligado? Não, o financiamento vai ser muito mais alto, fora a entrada. E o comprometimento financeiro vai ser muito maior. Uma coisa que é interessante que ele falou até, Silvio, quando você inicia uma vida profissional, jovem, né, ou se você é também um casal jovem que acabou de mudar e tal, nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, se você tem uma casa alugada, olha a flexibilidade que você tem se você recebe uma proposta no interior ou em outra cidade, ou mesmo que seja um bairro, porque São Paulo é grande, bairro mais longe, que você demora 3 horas de trânsito pra chegar. Mesmo que você ganhe menos, a possibilidade que você tem de crescimento na empresa é puta interessante, por exemplo, e você quer cair de cabeça, só que você tem uma puta parcela alta, Isso se você tá financiando o apartamento. Agora, se você tá alugando... Essa é a flexibilidade que ele foca 100% nos ensinamentos dele, né? Exatamente. Se você tá alugando, porra, terminar o contrato e aluga um do lado desse trabalho novo, que seja, você vai ter capacidade de pagar, mesmo com o trabalho ganhando o mesmo, porque você tá do lado do trabalho. Agora, se você tá financiando e você recebe um convite pra trabalhar em outro país, sei lá, de repente, você não vai conseguir ir, porque você já tá pagando uma alta parcela nesse financiamento e você não tem mais aquela reserva que você aplicou pra fazer a entrada. Essa flexibilidade que a gente precisa quando a gente tá vivendo uma vida que ainda tá nos seus passos iniciais, no mundo profissional, a gente vai acabar comprometendo se a gente for com muita cereal pote nesse desejo, nesse sonho aí da casa própria, né? Uma outra coisa que eu achei interessante que ele falou é o seguinte, ele citou um caso de uma pessoa que perguntou pra ele que ele tinha uma grana investida, 200 mil, vamos supor. Tava com a possibilidade de comprar um apartamento que ele gostou muito, por 370 mil. Ele falou, porra, é legal eu dar esses 200 mil, tipo, mais da metade do valor do apartamento, que vai bater pra caramba pra diminuir a parcela e financiar o restante, sendo que ele tem essa possibilidade. O cara falou que não, nesse caso. Se ele tem a intenção de comprar, ele tem que calcular o gasto que ele tem com a vida dele, mensal, e pegar mais ou menos 5 a 6 vezes, né? É, 6 vezes. 5 a 6 vezes do valor e deixar reservado. Daí sim o restante você pode aplicar na entrada do apartamento e daí separar as parcelas. Então, sei lá, se você ganhar 3 mil, 6 vezes isso, guardar ali 18 mil, pra você ter uma reserva emergencial, caso aconteça alguma coisa ali. E é uma coisa legal que ninguém pensa, né? E outra coisa, Lex, que é interessante, a ideia de você ter consciência de que quando você financia um imóvel, ou um carro, qualquer coisa que você financia com um banco, você vai estar pagando um aluguel pro dinheiro que eles estão te emprestando. Exatamente, é um conceito legal. Exato, a gente nunca pensa nisso e quando a gente faz essa associação, a gente consegue emparelhar com a questão de alugar uma casa. Porque quando você aluga uma casa, você tá pagando um aluguel por algo, que é o imóvel. Pra usar. Agora, quando você faz um financiamento, a gente esquece que a gente tá pagando um aluguel pra aquele dinheiro que o banco... Você também tá pagando pra usar. Tá pagando pra usar, exatamente. Pagar menos alugando uma casa, num padrão que você queira e possa. E a diferença que você pagaria numa parcela, né? Você vai guardando. O financiamento, você guarda em investimento. E se, enfim, você acabar se mudando de cidade, por exemplo, por qualquer coisa ou uma feira de emprego, você nem vai usar aquele dinheiro guardado pra investir no apartamento. Você vai usar em outra coisa na outra cidade, por exemplo. Exatamente. Mas você tem essa possibilidade, né? Bom, galera, então é isso. Você é jovem, tá meio que nesse início de carreira, é uma opção você alugar uma casa, um apartamento, especificamente por essa flexibilidade, né? É muito melhor do que você investir em um imóvel nesse exato momento. Deixa pra fazer isso daqui a uns 10, 15 anos, quando você já vai ter mais segurança profissional e não vai precisar arriscar tanto assim. Porque hoje você vai precisar arriscar e o financiamento vai te deixar meio enquadrado aí nessa situação. Beleza? Beleza. Então não se esqueça de deixar o like aqui pra gente. Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal. E se quiser dar sugestões, né, Alex? A gente curte esse assunto, tem mais dúvidas de finanças, né, pessoal, esse tipo de coisa, manda bala no comentário. Que a gente tá junto. Valeu. Falou, galera. Falou, galera. Falou.